Boa noite, para quem não me conhece, meu nome é Fábio, eu faço parte da ONG Arca da Ferreira Resgate Animal. Hoje nós estamos aqui no Jardim Ouro Verde, com o senhor Dito, e resgatou esse gatinho. Ele se encontrava no mato, jogado, e ele está bastante debilitado. O que você encontrou ele? O cara. Ele já estava lá, o que já? E faz vez de sábado que ele está nesse jeito, aí as crianças estavam ajudando ele, aí nós acabamos resgatando ele e deixando aqui na cara da Alita. Por isso que a gente pede mais uma vez para vocês que contribuam com a nossa ONG, que a gente não só ajudar esse gatinho, mas outros também. A gente maravilha o veterinário, e possivelmente a nossa notícia não foi seguir. Obrigada.